Há seis meses, pacientes que dependem de diosmina para a circulação sanguínea não encontram o remédio nas unidades de saúde aqui de Joinville. Muitos acabam o quê? Comprando, mas nem sempre o dinheiro dá, né gente? Aí vem uma série de preocupações. Mais do que reclamar por um direito, eles temem pela vida. Parecimento de varizes nas pernas mudaram a rotina de Rosana. Dor da febrite queima as pernas. A circulação para. Para diminuir os sintomas, Rosana faz uso de um medicamento chamado diosmina, que melhora a circulação sanguínea e evita o surgimento de uma trombose. Mas há seis meses, o remédio não é mais encontrado nas unidades de saúde do município. Antes, ele era fornecido gratuitamente. A gente vai no posto já há seis meses e não tem, e eu não posso ficar sem esse medicamento. A situação das minhas varizes está piorando a cada dia. Eu tenho medo de enfrentar uma trombose, eu tenho diabetes, eu posso acabar perdendo uma perna daqui um pouco. O marido de Rosana também precisa do remédio e encontra a mesma dificuldade. Acompanhado pela nossa equipe, ele foi até o posto de saúde do Costa e Silva, para saber se o remédio havia chegado. Mas a resposta não agradou. Olha, mais uma vez a gente teve a decepção de dizer que não tem. É preocupante e desgastante, porque a gente vem e vem e nunca consegue. No Jardim Iririú, a filha dessa idosa está preocupada. É que sem o remédio, dona Altina, de 82 anos, se sente mal. Eu sinto tontura. Isso aí eu tenho sempre. Eu tenho diabetes, eu tenho muita coisa, é só. Não tem dinheiro. E tem que comprar, né? Porque senão tem esse endividado para comprar, para não faltar, porque vai ficar sem remédio e não dá. Então, vamos lá.